E hoje é 1º de abril, dia da mentira. E a gente aproveita essa data para lembrar que nem sempre a mentira pode ser levada na brincadeira, viu? Quando a gente fala do mundo do trabalho, a mentira pode ter sérias consequências. Uma mentirinha aqui, outra ali. E se tem uma verdade no dia da mentira, é que em algum momento da vida, alguém já contou alguma mentirinha, por menor que seja. Já tive dois namorados com um enganando o outro. Na volta eu passo para comprar daqui a pouco. Mas apesar das brincadeiras envolvendo o dia da mentira, em muitas situações elas podem causar vários problemas. Como por exemplo, durante uma entrevista de emprego. O Guilherme é gerente executivo nesta empresa de monitoramento. Tem prejuízos quando um candidato diz que tem uma habilidade. E na verdade, não tem. E chega na hora, faz entrevista, pergunta certinho, a pessoa promete que sabe fazer. Mas chega na hora do vamos ver, não sabe nem ligar o computador. Perde tempo fazendo a entrevista, fazendo a seleção. A pessoa perde tempo vindo no treinamento. E aí a gente tem que começar o processo tudo zero. Segundo uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento com 300 executivos brasileiros, para 55% dos entrevistados, o maior erro que um candidato a uma vaga pode cometer é mentir durante a entrevista de emprego. Pelo menos 35% das pessoas são eliminadas do processo seletivo por mentir. Para esta especialista em carreira, durante a entrevista, é possível perceber quando o candidato está mentindo. E dependendo da mentira, o candidato pode ter muitos problemas. Porque você acaba, muitas vezes, perdendo a possibilidade de seguir no processo seletivo, porque levou uma mentira, até porque quando você está mentindo, você fica nervoso. Você, geralmente, o processo seletivo, o processo de entrevista, ele já é um processo que te deixa num certo desconforto. E quando você está mentindo, você fica com essa tensão maior ainda. E mesmo que você passe por aquela entrevista, que você conseguiu enganar o entrevistador, muito dificilmente, no período de experiência, você não vai ser descoberto. A Lígia ainda ressalta que, durante uma entrevista de emprego, é possível focar nas qualidades, sem precisar aumentar as informações. Vendo as suas reais habilidades, as suas reais competências, aqueles fatores que você realmente tem como diferencial, e mostre para a empresa o que você está fazendo para adquirir aquele conhecimento, aquele requisito que te falta. Então, mostrar que você está seguindo os passos, que você está seguindo uma trilha, para poder alcançar o êxito naquilo que te falta. Para quem quer ter uma vida sem dores de cabeça, é melhor não mentir, nem de brincadeira. Palhaço chuvisco, dia 1º de abril é o dia da mentira e a gente quer saber. O palhaço conta mentira? Ai, Deus, palhaçada, hein? O importante é falar a verdade. Honestidade, sempre. Obrigado. Obrigado.